Se não está mais se divertindo, por que não trocar tudo isso por algo mais interessante? E eu pensando que você entendia de contratos melhor do que qualquer um aqui. Posso oferecer uma alternativa então? Eu posso libertar você desse estilo de vida lamentável. Nunca mais ser usado e livre daqueles que decidem para o que você é bom. No lugar eu posso entregar o que você faz de melhor. A ação e o divertido drama violento que tanto te cita. É viver a vida que perdeu, por assim dizer. Então, o que me diz meu caro colega afeminado? Eu já me fudiu bastante com o contrato de bosta. Não estou a fim de me colocar em outro. Especialmente um com o virgem do menor pau do inferno. Mas ei! Quando eu estiver realmente desesperado... Eu vou apenas voltar rastejando de volta para você, malvadão. Bom bater papo contigo, sorriso. Francamente... Eu achei que ele iria aceitar a minha oferta. Ai, porcaria. Eu deveria ter aceitado e acabaria com toda essa merda do Val. Por tão pouco. Eu só quero te amar. Mas não é o que vai ser de nós scripts. Obrigado.